Música Eu vou falar um pouco sobre Varnish Talvez alguns ainda não tenham ouvido sobre E eu vou tentar não focar tanto assim no Varnish Essa, só para dedurar, era uma palestra de Varnish Não de Plony Mas como o evento era do Plony Simpósio Eu adicionei mais Plony Os tópicos abordados serão esses Um pouco sobre mim Varnish 3, Plony 4, Varnish 3 E Plony 4 E testes ao vivo e em cores Programador desde 2001 Autodidata Militante de software livre Apaixonado por linguagens antigas Como Pascal, Cobol, Assembly Viciado em chocolate, melhor ainda se for charge Café E não dispense uma boa macarronada Ou qualquer massa Apesar de não ser burro E simplificador com muito orgulho Menciono novamente o que o André havia falado no começo da palestra dele Eu mencionei lá fora também A Simples é uma das empresas que eu adorei trabalhar Adoro trabalhar e continuo adorando Bom Eu não gosto muito de falar em público Então Eu sou um tanto oculto Fico mais no meu canto E o Eric Meio que me forçou a escrever uma palestra Então Vamos lá Vamos ver o que sai O mais legal é que eu dava Eu dava curso de informática Falava Mas eu não Sou tímido Então vamos lá Ah, vocês vão ver que a palestra tem alguns números cabalísticos Como eu ensinei para o Thiago Bom, tudo o que você precisa saber sobre Varnish Antes de entrar um pouco nesse roteiro O que é o Varnish? Na prática E quem assistiu a palestra do Chiru Na prática Sites Isso para qualquer tipo de site Em um dado momento Você vai necessitar de Varnish Ah, mas eu só tenho um blog Desculpa, de cache Ah, mas eu só tenho um blog Não importa Qualquer página que você coloque na internet E que tenha minimamente Acessos Ah, não Mas só meu pai, minha mãe e minha avó acessam Tudo bem Então não precisa Agora, se tem acesso Coloca um cache O seu site não vai O seu servidor não vai aguentar Em algum momento Você vai ter um problema de desempenho Então, eu costumo falar que cache faz milagre Mas também cache atrapalha um pouco Em determinados casos E aí eu vou citar alguns casos Bom, então vamos lá O Varnish Ele é um Ou no português Verniz Foi inicialmente desenvolvido E liberado na versão 1.0 Pelo dinamarquês Paul Annenkamp Ou PHK Como ele gosta de ser chamado O Varnish foi desenvolvido Para ser específico Uma aplicação de proxy reverso Ou seja Ele foi desenvolvido Para um site específico E somente para isso Para dar velocidade a esse site Um site de um jornal Uma revista Ele é open source Distribuído sobre a licença GPL E aí a pergunta é Legal Bacana O que é o Varnish? Não é aquele potinho rosa Para lavar Para deixar roupas brancas Uma outra ferramenta que existe De cache Que acelera sites Digamos assim É o Squid Qual é a problemática? Ou se é que tem problemática? O Squid Ele é muito complicado De se configurar Então você toma muito tempo Configurando Para ter desempenho Então Normalmente Assim Cada caso É um caso Mas Perder tempo Para configurar uma ferramenta Para ganhar desempenho Ou outra É meio complicado Prefiro perder tempo Com Simplicidade E algo que funcione Então O Varnish é isso Eu conheci o Varnish Inclusive na Simples Eu trabalhava Numa outra empresa E Não tinha ainda Entrado em ferramentas De aceleramento De sites Nunca tinha Mexido com nenhuma ferramenta Específica De cache Já havia mexido com cache Não com Algumas ferramentas Então o Varnish Ele é um acelerador HTTP Projetado para Sites Web Dinâmico Ou no caso CMS Com Desempenho Um pouco ruim Um pouco Um tanto lento E com Alto volume de conteúdo Projetado desde o início Com acelerador HTTP Algumas das características Do Varnish Eu não listei todas Porque eu passaria Dias listando E não é brincadeira Alta performance Controle sobre cada resposta A requisições Controle sobre o que deverá ser cacheado Ferramentas de apoio Gerenciamento de cache Vou falar Depois sobre cada um desses tópicos E log centralizado em memória Alta performance Como eu disse Ele foi desenvolvido Especificadamente para Servir com o proxy reverso O que é isso? Imagina que eu tenho Eu tenho o meu site E antes do usuário Acessar A minha página O meu site Qualquer imagem Que tenha Por exemplo Ele Vai acessar O servidor web Ou Se eu pôr por exemplo O Varnish Já na frente Ele vai acessar O Varnish Vai perguntar Pro Varnish Então Tem essa imagem aí Né? Disponível Já tá em cache O Varnish vai responder Ó Tá em cache Não foi modificada E toma a imagem Aí ele vem A página vem E renderiza Ou seja Ele te entrega Essa imagem As informações da página Falando Parece que a coisa é Bate e volta Né? Rapidamente Se eu não tenho Um servidor de cache Na frente Esse bate e volta Demora Porque imagina Que a cada acesso No caso E aí no caso Do Plony Imagina que cada acesso A minha página A cada elemento Da página Eu vou fazer Uma requisição Não no servidor Ele vai demorar Pra me responder E aí vai depender De N fatores Pra ele me retornar A página Isso eu tô falando Por exemplo De 10 acessos Imagina que Cada página Vai me demorar Aí 5 segundos Pra abrir Né? Agora multiplica Isso Por milhares De usuários Acessando Então Esse tempo De carregamento Da página Dobraria Né? Multiplicaria Assim O foco Do Varnish Então É 100% Em performance Ele tem A capacidade De trabalhar Em 32 Ou 64 Bits Aproveitando Ao máximo Cada operação Do processador Né? Do processamento Eu Ainda Eu não consegui Fazer a medida Na prática Mas O Varnish Trabalha Bem melhor Em 64 Bits Muito Melhor Tá? Novamente Eu não consegui Medir Pra dar Números Mas Isso É Você Percebe Coloca Numa máquina Em 32 Coloca Em 64 Você vai Perceber A diferença Óbvio Máquinas Em 64 Bits Tendem A processar Mais rápido Que 32 Dois Etc Multi CPU Multi Core Controle Sobre Cada Resposta A requisições Isso é Muito legal E você E você vê Acontecendo Você Conseguir Debugar Isso É muito Legal Pra quem Gosta Então a gente Pode Sobre-escrever O TTL Podemos Sobre-escrever Tempo de Resposta Podemos Sobre-escrever Dados Das Requisições O header Por exemplo Das páginas Usando Varnish Adicional Remover Cabeçalhos Remover Cookies Sobre-escrever URLs E validar Objetos Do cache Que é o Chamado Purge Purge Suporte A balanceamento De carga Inclusive Com Checagem Da saúde Dos servidores Então Eu consigo Colocar O Varnish Pra Antes de Entregar Uma página X Ele checar Se esse servidor Tá vivo Então ele fala Ou Você tá aí? Eu posso entregar a página? Tá Ok Não tá Hum E aí? Aí eu dou a Eu tenho como Fazer ele Responder Pra mais de um servidor Enfim Que é o A gente já vai ver também Que é Questão de Gluster No caso Capacidade de trabalhar Com múltiplos arquivos De configuração Talvez Vai Um exemplo Eu posso Fazer Um arquivo Base Do Varnish E ter arquivos Separados Por exemplo Esse arquivo aqui Só faz regras Pra Um determinado Host Ou Esse arquivo De configuração Do Varnish Vai configurar Vai fazer configurações Específicas Pro Google Né? Então E aí eu posso falar Fazer condições Ah, então Se Se a requisição Vier do Google Do robô do Google Sei lá Em tal horário Faça Faça isso daqui Entregue isso Né? De repente Inclusive Uma fala Também Do Chiru Que é A maior parte Do Grande parte Dos acessos Não a maior Mas grande parte Dos acessos São robôs Tentando indexar Sua página Né? E acessando em horários Que talvez não era Pra estar acessando Né? Vale uma regra? Vale uma regra Dizer Então Um acesso agora Libera Libera Sei lá A banda Pra ele acessar Só Na madrugada Que ninguém Tá mexendo Né? Durante Durante a operação Normal de um site Não faça nada Isso é Muito bom Então você pode Fazer uma Um arquivo De configuração Específico E falar Pro Varnish Validar isso E entregar Só na madrugada Exemplo Squid Também faz isso Tá? O O que eu coloco Aqui é O Varnish É muitíssimo 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 Melhor Assim E mais fácil De configurar Que o Squid Controle Sobre tudo Que deverá Se encaixar Ah Deixa eu só voltar Um Nenhum caso Nesse Controle Sobre cada Resposta O que eu quis dizer Também é Pra cada Tipo de Um exemplo Pra cada tipo De erro Do site Eu posso Responder De uma forma Então Um exemplo Eu posso Checar Se o objeto Né? Se a requisição Se a resposta Dessa requisição Foi um erro 404 Então Aquele objeto Não existe De repente Eu tenho Um Dois hosts Né? Um www Dois Um www www Eu vi que não existe Que a resposta Foi 404 Do www O que eu posso fazer Se eu sei que o meu www2 vai ter A imagem Um exemplo Ou a notícia Eu posso dizer assim Se for 404 E o erro For Not found Né? Que eu posso Inclusive Manejar isso Eu posso dizer É 404 Mas é O host O host Não existe Sei lá Né? Nesse caso específico Eu estou dizendo Eu estou falando De página Não existente Ou de uma imagem Não existente Então retornou Not found Né? 404 Not found Eu falo Se for 404 Né? O status E a resposta For not found Então entrega O www 2 Né? O www Desculpa E aí vou tratando Ah, se for 503 E faça isso Faça aquilo Ou até mesmo Para customizar Uma página De resposta Bonitinha Com logotip E etc Controle Sobre tudo Que deverá Ser cacheado Né? Ele implementa Parcialmente ESI O qual O qual Se define O qual A gente pode definir No código Da aplicação Ah, o O O Davi Lima Falou sobre Inclusive Rapidamente Sobre ESI Né? Bem rapidamente Mas qual É o Qual é o Legal aqui Imagina que eu Tenho uma página Ah E essa E essa página Eu tenha Sei lá Duas colunas Três colunas Né? Vamos pegar um Exemplo bem tosco Eu tenho três colunas E Para cada coluna Para cada bloco Do meu site Eu quero um cache Específico Isso acontece muito Em sites de notícias Né? Ah, então Nessa Parte aqui Que são slides Como não é muito Atualizado Eu faço um cache Com maior tempo Que ali vai ter Sei lá Uma hora Duas horas de cache Né? Naquele bloco Já no outro bloco Que são notícias São, sei lá Notas urgentes De um site Eu dou menos tempo Sei lá Quinze minutos Né? Até menos tempo Não importa Quanto tempo Você está dando de cache O importante é Tem que ter cache Tá? É minimamente importante Que você coloque O mínimo de cache Se eu disser que Um minuto de cache É válido É válido Porque é um minuto Que você vai ter Menos requisições Ao seu servidor Direto ao seu servidor Né? E Requisições aos open Requisições ao plone Nesse caso Custa Então É ESI Né? Que o vernos Implementa parcialmente Eu posso fazer Como deverá funcionar Eu posso dizer Para a minha aplicação Como deverá funcionar O cache Para cada Cada Das diversas partes Do meu site Né? Com isso Definir Propriedades de cache Diferente Nesse caso Ferramentas de apoio E gerenciamento Do sistema de cache O que são essas ferramentas? O varnish Ele já vem com algumas Com Alguns binários Para análise de log Análise de Das respostas Que o servidor Está dando Então Não necessariamente Eu preciso Ficar Pegar um log Parar Ficar analisando Eu posso fazer isso Em real time Né? Enquanto Está vindo acesso Eu posso estar Debugando Essas requisições Isso é bem legal Porque Imagina que eu queira Sei lá Eu queira saber Em tempo real Quantas páginas Ou quantas vezes Eu tive a resposta 503 404 Né? Então Eu consigo rapidamente Ter Essas Essas Respostas Tem uma interface Telnet Para gerenciamento Da aplicação É a chamada CLI Que é a Command Line Interface Também posso Por exemplo Subir o varnish Em modo Debug E sair mexendo Enfim Vou dar uma acelerada Aqui Ferramentas De administração Em modo texto Console E essas são Algumas delas Que é o Varnish Rist Varnish Log Varnish Eu errei aqui N-C-S-A Varnish Varnish Start Varnish Test Enfim Essas são Os binários De gerenciamento Log Centralizado Em memória Isso é Muito bom Porque Ele evita A gravação Direta Em disco Desculpa Desnecessária Em disco Então Ele não vai Sobrecarregar Ainda mais Minha máquina Imagina o seguinte Eu tenho Sei lá Eu tenho lá Meu Zope Meu Plone Ou qualquer outra coisa Escrevendo no disco Isso custa Isso custa A leitura E a escrita Em disco Vai custar Então ao invés De eu ter Mais um Mais um Um cara Escrevendo direto Desnecessariamente Ele vai evitar Isso Ele vai Escrever em memória Ah Mas espera aí O que custa mais Memória Ou disco Pois é Balança Há casos Em que disco Pode pesar Muito mais A escrita Do que memória Já eu explico Então o gerenciamento Do log É feito Em memória Não é A gravação Em si Gerenciamento Aí a gente tem O varnish log E o varnish Corrigindo de novo NCSA Para análise Mais profunda Desses Desses logs E a possibilidade De armazenagem Dos logs No padrão Do Apache Por exemplo Ah Só Por que eu armazenaria Logs No padrão Do Apache Simples Que eu tenho N aplicações Que Lê Tipo A WStats Que é de Estatísticas E tal Lê a saída Do log No padrão Do Apache Aí a pergunta é Por que mesmo Que eu vou mudar O padrão Que já vem De tempos Então Entrego Um no padrão Ponto E aí Não foram incluídas Algumas funcionalidades Extras Que normalmente São encontradas Em servidores De proxy O Varnish Tem suporte A diversos tipos De protocolo Tipo WebDAV Enfim E aí Não Não tem suporte A SSL Por que? Simples Isso é Isso é Está na página Do Varnish Nesse link Onde o autor O autor diz Que Por N motivos Né E resumindo Muito Ele fala Olha Então Não foi Não testei Não testei Tem muito código Tem muita linha De código No Varnish Implementar isso Daria trabalho Custaria Custaria Até em desempenho Etc Etc E aí Óbvio Você tem Você tem Tem casos Que você não vai necessitar Inclusive Se você necessitar De usar SSL Sério Põe uma Apache Põe o Ginex Na frente Faz isso E deixa o Varnish Cuidar da parte Que lhe cabe Que é o cache Né Ele não tem que ficar Entregando E tratando A SSL E aí Agora sim Plano 4 Né Bom Óbvio O Plano dispensa Apresentações Mas Para quem não conhece Ele é poderoso A identicação ali Ficou ruim Ah Vírgula É a primeira vez Que eu faço Um slide Sem A supervisão De um adulto Então Não vai ficar Tão perfeito Mas Tá lá É o Keynote Você estragou o Keynote Agradeço ao Senra Agradeço às aulas Mas eu não consegui Depois abrir as duas janelinhas Eu abri uma de fontes Mas obrigado 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 Então O Plano Ele é poderoso Super rápido O Plano 4 Super rápido Cerca de 50% Mais rápido Que o Plano 3 No geral É bonito Elegante Elegante Minimalista Moderno Fácil de personalizar Como Foi demonstrado Por exemplo Pelo André Pelo Pelo Davi Fácil de usar E tem uma grande comunidade Ponto 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 Porque eu teria que Continuar falando E falando Das vantagens Do que é o Plano E aí vamos lá Varnish 3 E Plano 4 Bom Eu tenho Tem N formas De você utilizar Por exemplo O Varnish E o Plano Eu poderia Citar Algumas Do tipo Eu posso ter Um servidor Web Na frente Um tipo Um Apache Um Nginx Para que? Para fazer toda A reescrita De URLs Tratamento Das URLs Das regrinhas E só passar O que tem que ser Feito pelo Varnish Faz o cache aí E aí no Varnish Fazer todas as regras De cache E entregar O Plone site Com seus caches E aí agora Um pouco de VCL Varnish Command Language Isso para Plone Vou focar Mais em Plone Esse é um modelo Não sei se dá Para enxergar Mas é um modelo Tosco De como é que Começa Uma VSL Do Varnish Eu não vou entrar Em detalhes Da configuração Eu vou mostrar Mas não vou Entrar em detalhes E sim Eu não disse Que é na prática Mas é na prática Agora é o momento Que eu vou manejar Microfone E computador A gente tem mais dez horas Até meia-noite é dia Como a gente é maçãzinha Eu manjo tanto de Mac Quanto de Quenote Eu não vou Não vou arriscar Rodar build-out Por um milhão De motivos É Um deles Esse é o menor deles O outro Se você está na sala Do lado Ele pode ficar bravo É Então eu não vou Rodar build-out Mas eu tenho aqui Uma estrutura De build-out É Sexta-feira É É É É É Eu acho Uma linha Duplicada Aqui Bom Então Tudo que eu vou Precisar Para compilar O Varnish Antes de tudo É Eu preciso De um pacote Imado P-C-R-E E também Isso Isso também Para o Inginx Ignorem o Inginx Então eu tenho aqui O Varnish Não vou também Dar aula de build-out Mas Vamos lá Aliás Se alguém quiser Aula de build-out Eu acho que Eu vou pegar O Jim Fultor amanhã E fazer uma Lightning Talk Fazer ele sentar E explicar Se sobrar tempo Se sobrar tempo Eu explico um pouco Do Planeta Pequete Na raça É Nota que eu podia ter Decido de outra forma Mas vamos lá Então eu tenho aí O Varnish Building Essa URL Do Varnish Eu estou pegando A última versão Do Varnish Que está na 3.0.1 Ainda hoje Porque eu olhei Agora há pouco Que é a mais recente Depois eu tenho Depois eu tenho aqui O Recipe Do Varnish Em si Que é Mais para dizer Então Crie um script De inicialização E seta aí O arquivo de configuração Que vai ficar No diretório X O nome do arquivo É Varnish .vcl E todos os arquivos De configuração dele Vão ter esse nome Estou setando aqui Um cache size Esse cache size Ele pode ser bem maior Eu estou setando aqui Apenas para demonstração Exato O que ele vai fazer Ele vai criar um arquivo Primeiro Um Storage E Eu estou Esse tamanho É a memória Que o varnish Vai estar consumindo Já eu mostro Também Onde ele gera Esse arquivo Enfim Byte Que é Basicamente Qual é a porta Que o varnish Vai rodar Por padrão Agora Nesse momento Eu vou rodar ele Na porta 80 Que é A porta Que é a porta Eu vou acelerar mais Que é a porta Que é a porta Que é a porta Que o É a primeira porta Que vai ser lida Pelo servidor web É Telnet Que é a porta De administração Então Nunca deixe isso Do tipo 0.0.0.0 Porta Está abrindo Seu servidor Para fora Importante Normalmente Isso aqui Não tem Usual e senha Então 0.0.0 Porta Significa Alguém conectou Voa lá Se você deixar O telnet Clear Aquele telnet Setado Para Todo mundo Para zero Para o mundo Ouvir Sim Mas esse Que é o ponto Você coloca Para localhost Ponto final Bom Então Rodeio build out Ele vai gerar Esse script Esse shell script Que na Na prática É Pega o executável Do varnish O arquivo E algumas diretrizes Então aqui está A porta Toda em local Localhost O telnet Estou dizendo O número De threads Isso tudo É configurável No build out Também Mas eu posso Alterar aqui E já ir testando Aqui é Onde fica O arquivo De storage Dele É recomendável Você já Criar Esse arquivo Tem formas De criar Por exemplo No Linux Ou no Mac Com o comando DD Então cria Já esse arquivo Seta um tamanho Específico Para ele Porque aí você evita Do varnish Ainda ter que criar E etc É rápido A criação Mas você evita Dele ficar Consumindo Para fazer Esse trabalho Que você pode fazer Esse é A configuração Do varnish Então aqui estão Alguns arquivos Que é O varnish ADM O varnish HIST Enfim Para não tomar Muito tempo Deixa eu Mostrar aqui Rapidamente Isso aqui é uma Configuração Padrão Que o varnish Vai gerar Quando você compila Ele Isso aqui é uma Configuração Padrão Que o varnish Vai gerar Enfim Tirando esse Clever E etc Tirando Clever J. Santos E o nome Do site André Não é padrão Isso daqui Não vai vir Então Isso daqui Não vai vir E aí a gente Adicione E vai manejando Rapidamente Passando Backend É onde eu Defino A porta Que minha Aplicação No caso O plone O ip E a porta Que o meu plone No caso Vai rodar Ou está rodando Né Esse backend Dei o nome De clever Depois eu vou Utilizar ele Aqui Né Então Eu estou dizendo Ah então O plone Está rodando Nesse host Nessa porta E aqui eu estou Dizendo Então O O host É Tem www Ou não Clever J. Santos Com br Em Porta De 0 A 9 Enfim Isso aqui É Regex Não manjo Muito Mas Tem que É E aqui eu estou Dizendo Então Se vier Com www Ou sem www Põe o www Responda O host Dessa Forma Backend E aqui é um tratamento De url Para o plone Né Não vou focar muito Depois eu vou Deixar o exemplo Aí Nota que O A linguagem OVCL Ela É semelhante A Semelhante A C Enfim E PHP Aqui eu posso Tratar O tipo De request Que vai Que está Vindo Né Então Se for Diferente De get Red Um desses Request Aí Return Pipe Só Uma Denda Para quem Pegar Versão Do Varnish 2 X Vai Verificar Que não Tinha Esse Return Pipe Né Então Eu estou Focando Na versão 3 E ponto Final Isso No Varnish 3 Isso Virou Funções Deixa eu Só pegar Uma Uma versão De configuração Um pouquinho Mais detalhada É Isso daqui Depois eu deixo Eu vou colocar Junto com a apresentação Ou disponibilizar Em algum canto Mas é mais Para saber O que cada O que cada VCL Né O que cada É Cada partezinha Do Varnish Faz E quando ela É acionada Uma E outra Né Isso é Importante Saber Isso daqui É se eu quiser Fazer um Gluster Então eu estou Setando aqui O nome Do meu Gluster Né Dizendo que é Um Road Robin Então ele vai Ele vai testar Um Vai testar Outro Enfim Vai ir Para um E para outro Backend Na porta E no host Que eu disser Da forma Que eu disser Bom Quais IPs Podem Acessar Fazer Purge Limpar O meu Cache Enfim Eu passaria Horas Explicando Mas não tenho Muito tempo Vou Startar aqui O clone Colocar É É Que bom Vou subir o clone Por isso eu não vou Dei build out Seriam dois build out Um build out É Olha o quanto rápido Ele vai subir Enquanto o clone Sobe Eu vou subir O varnish Com a opção DD Poderia ser D Ponto Essa opção Menos D É Para entrar em modo Debug No varnish Não faça isso em casa Tem um adulto Por perto Tem um adulto Por perto Minha senha 123456 Ah lá Ele criou Aqui O arquivo O storage E aí Eu vou dar Um start Só para avisar Como eu estou Acessando Via debug O varnish Eu posso Dar comandos Que eu daria No telnet Que é o cli Então telnet Local host Porta do varnish Eu cairia Nessa Mesma tela Um exemplo Help Esses seriam os comandos Que eu posso Executar Esses seriam os comandos Que eu poderia Executar No varnish Meu plano Já subiu E aí O que eu vou fazer Aqui é Varnish Hist O que é isso? Ele vai É um histograma Não vou detalhar mais Pauzinho Cache Joguinho da velha Sem cache Então Fiz o primeiro acesso Aqui no meu No meu Plone Ele carregou E aí eu vejo aqui Sem cache Cliquei aqui no logo Ah, desculpa Eu não mudei Eu não mudei Uma coisa Eu tava Brincando com essa configuração E tirei algumas coisas De varnish Ok Agora vamos De novo Então Primeiro acesso Sem cache Tô clicando aqui No logo Pauzinho Eu poderia Por exemplo Eu tava destruindo Minha configuração Na verdade É, não É que eu tava destruindo Minha configuração Eu poderia Por exemplo Verificar 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 A resposta Do Poderia verificar Por exemplo A resposta Do Do cabeçalho Com esse comando Wget-est Esse delete É só pra não guardar A página Então aqui ó Hit Ele foi pro cache A idade A idade Do objeto E aí eu posso Tem umas Uns detalhes Que eu posso Colocar Por exemplo Pra debugar O meu varnish O meu varnish Que é A E desculpa Na verdade Tá sem cache Porque eu tenho Que desabilitar No portal Javascript Portal CSS E portal KSS O debug Fora que Tá em FG Apesar De ele iria Pra cache Então eu poderia Por exemplo Aqui Setar Uma Um dado Tipo X Kleber Igual a Passou aqui Pra eu saber Em que regra Ele passou É uma forma De debugar Saber Se tá Passando por Alguma regra Enfim Assim Estendeu Bem mais 6 hits 7 hits É bem Bom Enquanto ele Vez Tá no tempo Que fez isso Foi não Ficar com Alguma coisa Se a gente conseguir Não É 16 hits Ou seja Tá em Cache Enfim O Aí Tem o Plone App Cache Infelizmente Eu não consegui Mostrar aqui Com detalhes Só queria Fazer Fazer uma Autopropaganda Rapidamente Eu Tinha feito Esse post Que era Como é que Migra Do Varnish 2.1 Pro Varnish 3 E aí Com isso Eu escrevi Reescrevi O padrão Que eles dão De exemplo Para Zopes VCL Que é O padrãozinho No site Do Varnish Mesmo E aí Na semana Retrasada Eles aceitaram O commit Que eu Coloquei Então Já está Disponível Para a versão 3 No site Do Varnish Enfim Tem esse post Que é como é que Como é que a gente Pode migrar E tem umas coisas Bem legais No Varnish 3 Que é O chamado Vmolds Que são módulos Que eu posso criar Com a linguagem C Para Vários Vários tipos De tarefas Por exemplo Posso Tem módulos Para Geo IP Tem módulos Da Libi Cur Enfim Olhem Para o Varnish Façam Cache Nos seus sites Qualquer dúvida O meu Meu Twitter É Arroba Kleber J.Santos O e-mail Kleber Arroba Simples Consultoria Com BR E Muito obrigado Vamos lá Perguntas Chegou ao final O keynote Do Kleber Alguém tem perguntas? Gente Pode perguntar Dado que Dado que Essa é a única palestra Que eu participei Então Documentação É ótima É bem atualizada Eu vi uns tweets Uns comits Recentes Inclusive De uma das VCLs Que eu estava procurando E não estava achando E aí Acho que há três dias Comitaram Super atualizada E detalhada Inclusive Eles documentam No código Tem a documentação E tem No código Eles Fazem comentários Documentando A parte do código Show de bola Eu vou Eu vou Complementar É assim Vamos lá A gente é meio bairrista E a documentação Do Vanity Usa Sphinx Tá O Vanity Também foi Foi usado Pela primeira vez Para Uma das primeiras vezes Para rodar Para manter Um site Plony Então Existe uma relação Bem forte Os exemplos São fortes Para Plony O PHK É um cara Bem acessível Eu sei disso Porque Um dia Eu estava tentando Rodar Estava dando Algum problema Eu entrei no canal E falei Não funciona Esse negócio E ele Nossa Mas como não Era um problema Com a Maloc Ele falou Um bug Na Maloc Na distribuição Tal do Debian Você está usando Tal versão do Debian Estou Então faz o seguinte Toyspatch Então é assim O Vanity Nesse aspecto Ele é bom A documentação É muito boa É muito melhor Que a do Squid E você consegue Acesso direto Ao cara Que mantém Esse negócio Você também tinha Uma Tânia Não Então Tânia primeira Qual é o casamento Perfeito Assim Um ambiente Simples Tipo um blog Um site Às vezes pessoal Alô Saber assim Qual é o casamento Perfeito De solução Para Um site pequeno E um site Parrudo Igual o Brasil Gove Coisas desse tipo Olha Eu Eu acho que Cada caso É um caso Realmente Você tem que achar O casamento Perfeito Mas Algo que a gente Tem utilizado Muito É O Ginex Para fazer As regras De URL E N outras coisas Exato Varnish Então Os Dois Casam E é obrigatório Nesse Nesse ambiente Aí O appcaching Também Então Você não precisa É assim É bom Mas se você Não quiser Nele Se você não Usar ele Você consegue Fazer nos dois Da frente É inclusive Só que não é De novo Não é amigável É Inclusive Eu acho Vai Acho que uma dica é Como cada caso É um caso Assim Pega Pega um caso Um caso Específico Estuda O que vai ser atualizado De que forma É atualizado E você consegue Fazer Coisas Maravilhosas Sem precisar Inclusive Do appcaching Acho que o appcaching Vem pro Plone Assim Bacana Mas é aquilo Que o Chiro falava Ontem Você também Vai ter que saber Algumas regras Pra configurar ele Não é só Claro que ele tem Configurações padrões Que ajuda Pra caramba Mas Se você tem Um tempo disponível E eu acho que é legal Dedicar esse tempo Pra pegar o site Estudar Que regra Você vai aplicar De cache Fica bem melhor Quanto tempo demora Pra mudar o appcaching Essa é a primeira pergunta Que eu costumo fazer Qual a parte do acesso É a home Quanto tempo demora Então Tem umas coisas assim Você perguntou Se é necessário O appcaching A gente estava na sala Do lado Um pouco antes E rolou uma brincadeira O pessoal falando Nossa Esse site Que vocês lançaram Algum grupo de pessoas Então vamos falar Qual o site Que tem um cara filmando Ele está rápido Eu é Ficou mais rápido ainda Quando a gente descobriu Que dava pra ligar o cache O site ficou Três semanas Com acesso Direto ao de One One 4 Sem cache Na verdade era assim Ele foi lançado Com cache Em algum momento Alguém foi lá E desligou E ninguém percebeu Então assim O Vanity Estava bem configurado E por aí vai O site do evento Usa Apache Com Squid Com o programa De cache Não é a minha Configuração favorita Na frente Mas funciona Apache por causa do SSL Alguma coisa de tipo Nada Não Apache É um ambiente Que a gente já tinha montado Há muitos anos Continua Inclusive A gente tem feito A gente tem o Chiru Na comunidade Então o Chiru É o cara que consegue Tirar leite e pedra Do Squid Recentemente A gente tem migrado Tem começado a migrar Apache Para o Ingex Por N motivos Isso E produz o dinheiro Para a Simples Absurdamente Mas dá para fazer No Varnish Também Mas como assim Não faz Talvez No Varnish Então vai No Varnish Pode fazer Você não vai fazer SSL A pergunta da Tânia Nossa Como assim Economizou dinheiro A gente Tem máquinas A gente utiliza Muito menos Máquina Trocando Apache Para o Nginx Porque O Nginx Usa menos Memória E usa menos Processamento Do que o Apache É assim O Nginx Mal configurado Ele é muito melhor Do que um Apache Bem configurado Óbvio Você consegue fazer Um Apache Fica maravilhoso Mas É assim Não vale Não vale a pena Eu ficar perdendo Investindo horas De consultoria Ali Eu acho que é Muita solução Para pouco problema Sim Sim É o que eu costumo Dizer É onde O nosso serviço É o serviço Mais bem pago Inclusive É a hora Que a gente vai Para os lugares Mais divertidos Tipo Brasília 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 O Kleber Fica viajando Direto Eu direto Quem mais? Gostaria de saber Se vocês Tipo assim A gente está falando Mais de plone Aqui Só que Na empresa Que a gente Trabalha A gente tem Uma realidade De ter núcleos Diferentes De desenvolvimento A gente tem Uma aplicação Que ela roda Um sistema gigantesco De gestão acadêmica Que foi desenvolvido Em PHP Para uma equipe Antiga E Só que eles Têm um problema Escalável Com questão de servidores Só que lá Eles usam Apache Nem sei como que é feito O sistema de cache Sei que eles têm Problemas demais Com isso Eu gostaria de saber Só assim Por alto Se você trocar Sua Apache Pelo Pelo Engine E também Sei lá Fazer um sistema de cache Será que poderia Fazer alguma Melhora E E se faz A simples Sei lá Consegue implementar Isso pra gente Depende Onde é Caratinga Aonde? Em Minas Que lugar de Minas? Caratinga Ah, é que você Ah, então beleza A gente dá de graça Vamos lá É longe demais Não interessa Eu acho que vale duas coisas Eu vou falar um pouco O Kleber fala um pouco A gente vai falar Primeira coisa Não existe regra dourada Por quê? Ah, é PHP Legal Primeiro PHP Roda em Nginx Ah, uma parte do problema Mas você não sabe exatamente Como está a configuração E por aí Vai, vai, vai Você não sabe como é a aplicação Né? Pode ser que o problema Que tem uma coisa interessante Que é Ah, eu tenho um problema De volume de acesso 90% dos casos Que eu vejo De problema de volume De acesso É a aplicação web Mal feita Por que mal feita? Mal pensada? Boa parte dos acessos Na verdade Não é feita Ao código HTML Ou alguma informação útil E sim a recurso Que poderia estar sendo servido Diretamente Pelo Apache Ou alguma coisa Ou para alguém Muito mais especializado Até E aí você está lá Controlando Validando Regra de segurança Para a imagem Sabe? Está passando pela HTA E para aí vai Então é assim Tem algumas coisinhas Que vale a pena pensar E suposto Vale a pena Vale a pena Analisar Se o problema Não é outro Mas Dá sim Para ter ganho De performance Inclusive Imagina o seguinte Um exemplo De aplicação mal feita Você tem uma página Onde você Pega o cabeçalho E diz Não faça cache aqui Sei lá Você errou Em algum momento E fez isso O Vernish Vai te obedecer Ah beleza Não faço cache aí Então Você tem Acesso ali Fazendo requisição E Enfim Mas Sim Melhoraria Mas aí Novamente Cada caso Você tem que analisar Assim Cache Não faz milagre O Vernish Não vai fazer milagres Na sua Na sua Aplicação No seu site Ele vai fazer cache Ele vai fazer a coisa Ficar mais rápida E etc O problema é Se de um lado Você Causa problema E põe o Vernish Aqui para solucionar O Vernish Sozinho Não vai fazer Esse milagre todo Nós temos Nós temos um cliente Nosso Que É mais longe Caratinga Que a gente vai Viaja Com uma certa Frequência E eles tem Aplicações Em Java E aí Em um determinado Momento Não faz parte Desculpa Do nosso projeto Eu comentei Assim Coloca o Vernish Na frente Que vai resolver Uma boa parte Dos problemas De vocês Por quê? Porque as imagens Da coisa Estão sendo servidas Pelo J-Boss Então É assim Sabe aquela história Do Estou dando Para o cara A solução De um problema Que ele não deveria ter É assim Mas olha Não vai dar Para você reescrever A aplicação Então Pelo menos A gente dá Uma solução rápida E o cara Inclusive Que é o nosso cliente Interno Ganha os pontos Lá É legal Pergunta ali no fundo Eu uso O Enginex Gosto muito dele E tal Mas Estava vendo Vocês verificando Ali O site Brasil.gov.br Planalto É Planalto Foi Um dos que sofreu O ataque Esses tempos E não usa o Enginex Pois é Será Tem algum motivo Para isso? Primeira coisa Ele é Plane 4 Mas assim Eu posso falar disso Ele não sofreu O ataque ainda Assim Ele vai sofrer Foi o Brasil Gov E assim Primeira coisa Importante A gente está sendo gravado Eu vou falar isso Eu já escrevi isso O que aconteceu é Deny of service É Várias requisições Chegando E o detalhe Elas não chegaram Ao Apache Elas estão sendo Isso é informação Óbvio De corredor Quem sabe Que O Certo Tem equipamentos De redes sofisticados Que derrubam Os ataques Deny of service Antes de chegar Em qualquer servidor web Então o que está acontecendo É Ah O site fica inacessível Porque Como se fosse A porta do banco A porta para de girar É Não Mas até uma outra Coisa que eu queria Apolhar também É por causa do seguinte Poderia Ser uma queda Proposital também Para evitar A questão de Banda De consumir tudo Lá no Você sabe que Tem algo pior Não Poderia ser É o tipo de coisa Que assim No final das contas Uma queda de banda Dessa Desculpa ter sentado Mas Sabe como é que é a idade Sim A diferença entre Um equipamento Desse sofisticado Que começa a derrubar Todas as conexões E Alguém puxar o cabo De internet É zero Para todos os efeitos Práticos Porque assim É difícil você identificar No meio de Muitas Requisições Vindo Aquelas duas Que são reais E aquele monte Vai passar Vai É um problema Eu conheço Pessoal de rede do cerco Já faz uns Faz muito tempo Os caras são Os caras são Hiper conscientes E tem uma E tem um E tem um problema Muito sério Que é A TAC-TNF Serves Eles teriam que mudar A infraestrutura De rede deles De ponto de presença E isso é complicado Para o cerco O cerco hoje Se não me engano Eu estava até brincando Outro dia Eles tem Eles tem N redes chegando N saídas Mas Chegam em Brasília No mesmo prédio Então É o tipo de coisa Outro dia Estavam brincando Tem o gargalo Passa um caminhão E leva a fibra ótica Lá no eixo E acabou o problema Então é assim Ah Eles poderiam estar usando Uma CDN Sim pode Mas você já viu O governo conseguir Comprar alguma coisa No mercado Assim Ah O governo vai comprar Da CDN Da Sei lá Da Akamai Poderia ser uma solução Se você for olhar Todo mundo Que foi derrubado Com um ataque Denial of service Nenhum deles Usava uma CDN Uma CDN grande Né Se você usa uma CDN Esquece Um DDOS Vai causar transtorno Mas não vai te derrubar E assim Ah Site Explore Por exemplo Podem usar uma 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 CDN Parece que Assim Akamai Que é a maior CDN Pública do mundo Usa Plone Então eu acho que A resposta é sim Daria para usar É muito mais uma questão De mudar A estrutura de rede Do cérebro Mudar a estrutura de rede De boa parte dos sites Do Brasil Hoje no Brasil Eu acho Eu não conheço A estrutura da Globo.com Então eu não posso falar Mas eu sei que O Terra É um absurdo A distribuição deles Eles tem ponto de presença No Brasil inteiro O pessoal do IG Por causa da Brasil Telecom Também tem ponto de presença Então é assim Esse pessoal Se você tentar Dar um DNA of service Neles Você vai morrer tentando Né Mas se você tentar Em sites do governo Ainda é Você ainda vai ter um gargalo Mais ou menos fácil De ser preenchido O cara consegue Ainda é possível Pode ser que mude Em breve Ok Mais perguntas Vamos lá Mais uma dúvida Na página inicial Se você quiser Já é muito fácil Você é bem estática Mas às vezes tem só uma página Geralmente você faz Cache da página inteira Inicial Você é muito estática Mas às vezes você quer Só um portrait Ou só duas áreas Ali do site Que não vai fazer cache Aí no caso Isso é uma configuração Que fica no AppCache Ou fica no Ótima pergunta Então Aqui você sabe que tem Quatro pessoas Cinco com o Lepre Seis com a Karen Sete com o Hector Que está ali Do lado de fora Naquela outra parede Ah ele está aqui atrás já Oito com o Roberto Allende Que a gente já conversou Nove com o Alan Que a gente conversou sobre isso Esse é um problema Que é assim É facilmente resolvível Porque na verdade É o tipo de problema Que a Simples tem Com os clientes Que a gente tem Desde sempre Que é As páginas Elas tem Tipos de vidas Diferente Ok A gente sabe disso Desde o princípio Qual é o problema As interfaces A interface do clone Ela nunca foi pensada Para fazer assim Olha Inspira esse conteúdo Num tempo diferente desse Dá para fazer isso Caso a caso A gente já fez isso Caso a caso Exemplo A gente tem um cliente nosso Que é o Ciência hoje Como a parte da página Expira Num prazo diferente Do resto Mas Ah como é que vocês fizeram isso Não lembro Está lá no código Legal Mas Ok Tem que refazer O ponto é O Vanity Suporta um cara Chamado ESI Que é Ed Server Que basicamente Você pega um pedaço Você fala assim Eu quero fazer Cache de pedaços De coisas Isso acontece Por exemplo A home Do terra É assim A home Do wall É assim A home Da globo É assim Você fatia a página Inteira E vai Cacheando pedaços Então cada pedaço Daquela página Vai ter tempos De vida Diferente Por um ID E basicamente O que você faz São sub-requests Na prática Então você fala assim Olha Essa página É montada Por esses requests Você vai pegando Eles e vai montando Sem e-frame Pode inclusive Se é uma Viu Se é uma página Se ela Para o teste HTML Pode também No vá No vá No teste HTML Faça o cache Nesse prazo Nessa Isso Isso é uma coisa assim O Plony Suporta Nativamente Só que Ninguém Nunca implementa O mais sério Aí vocês já ouviram Falar de um negócio Chamado Deco Que é um mecanismo Muito bom isso Dá uma lightning talk Que é um mecanismo De tijoninhos Que a gente vai ter No Plony 5 Que é a forma Nossa De Como se diz Administrar pedaços De página Isso é Infraestrutura Do Plony Do futuro Basicamente Eu falo o seguinte Esse pedaço De página Eu posso trabalhar Diferente E uma das Que a gente tem É Isso é O começo Da solução De uma série De problemas Que a gente tem Hoje Deco Então a solução Vai estar Só no Plony 5 Mesmo Nativamente Não A gente está Trabalhando Já em conjunto Com muita gente Para resolver isso Eu não sei se você sabe Tem um produto Chamado CMF Contempanels Que a gente herdou Do chinês E a gente está Mantendo Em suporte De vida Infelizmente Durante muito tempo O Lepre Que está ali É um dos Coitados Que tem que Fazer isso Diariamente O Kleber É outro Que é basicamente O seguinte A gente tinha decidido Que esse produto Ia sobreviver Só mais um pouquinho E a gente nunca Teve o tempo Necessário Para falar Derruba esse cara E faz do zero Que é a nossa demanda Para fazer um produto Que gerencie Uma capa De site Onde Um editor Possa falar O seguinte Olha Esse é o layout Base Só que Esse pedaço Da página Vai ser editado Só pelo André Aquele pedaço Só pelo Kleber E cada pedaço Tem um tempo De vida diferente E um cast Diferente Ou seja Eu estou resolvendo O problema Do desenvolvedor Eu estou resolvendo O problema Do designer E eu estou Resolvendo o problema Principalmente Do editor Que é Onde pega Para cliente Um pouco maior O nosso Brasil Gov Hoje tem que ter Um cara Que é responsável Para a Roma inteira E não faz muito sentido Isso Deveria poder fatiar A página Ok? E That's it folks Vejo vocês amanhã Aplausos Aplausos